Pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeo todos os dias e vou trazer muito conteúdo importante. Então já se inscreve aqui, deixa um like, interage comigo aí nos comentários, compartilha com seus amigos, familiares e bora para o vídeo. Mais 3 mortos e novo ataque contra a igreja na Nigéria. Mais 3 mortos e pelo menos mais 40 pessoas sequestradas. Este foi o trágico saldo de mais um final de semana normal para os cristãos do país mais populoso da África. A Nigéria é martirizada há anos por uma onda sangrenta de ataques contra cristãos, promovidos por diferentes bandos de fundamentalistas islâmicos, enquanto o resto do mundo, em particular a ONU, parecem dormir desviando os olhos para outros interesses. A situação é tão grave que um bispo nigeriano a resumiu com esta frase chocante. Abre aspas. Estão matando cristãos como frangos. Fecha aspas. Na ânsia de desviar o foco do fato que se trata de um massacre direcionado explicitamente contra cristãos, líderes mundiais chegaram ao desplante de atribuir as causas da violência à mudança climática. O país ainda vive o luto do covarde atentado que matou 40 fiéis em plena missa de Pentecostes. Sem dar em trégua, os criminosos atacaram novamente neste domingo, 19 de junho. Eles invadiram o vilarejo de Rubu, no estado de Caduna, e atacaram duas igrejas da comunidade. Na Igreja Católica, os bandidos armados mataram três fiéis. Na Igreja Batista, levaram cerca de 40 pessoas como reféns. O bando também invadiu mais três vilarejos na região, destruindo casas e raptando moradores, ainda em números desconhecidos. Autoridades locais confirmaram o assassinato de três católicos, e como de costume, declararam que as forças de segurança estão vasculhando a região para identificar os bandidos. Acrescentando mais uma às suas já inúmeras denúncias, a Associação Cristã da Nigéria voltou a condenar o ataque e a pedir socorro, dado que as igrejas cristãs continuam sendo alvos fáceis de fanáticos terroristas islâmicos armados. O vídeo de hoje foi esse, galera. Até o próximo. Fiquem com Deus.